Olá, eu sou Joelice Oliveira, diretora da Escola Santa Clara no município de Eusébio. Sou gestora dessa escola há 14 anos. Fui desafiada a falar com vocês sobre um tema muito importante, a gravidez na adolescência no âmbito escolar. Esse tema é muito importante, não só para a prevenção da gravidez na adolescência, mas também para o acolhimento dessas jovens dentro da escola. É importante lembrar que a gravidez na adolescência não é um problema, e sim um alerta, um cuidado, um cuidado a mais com esse jovem, com essa adolescente, que agora se encontra gerando uma outra vida. E quando a gente fala desse cuidado, é importante ressaltar o papel da escola nesse momento, que ele passa, além de ensinar, mas de acolher e ajudar essa jovem a entender que a gravidez não vai ser um empecilho para que ela conclua seus estudos. A escola deve acolher e, sobretudo, entender as dificuldades que essa jovem poderá encontrar. A escola também tem um papel importante em reunir a família e também acolher. Ajudar nesse momento é a palavra-chave. Ajudar a adolescente, ajudar a família, para que ela não venha se sentir sozinha ou abandonada. Ela precisa de apoio e, assim, conseguir concluir os estudos. Nós tivemos uma situação na escola, há uns seis ou oito anos atrás, onde uma jovem do nono ano engravidou e, durante todo o ano, ela esteve gerando esta criança e todos nós, na escola, passamos a ajudá-la. Ela teve o bebê, ao final do ano, ela voltou para fazer suas provas finais e conseguiu concluir o ensino fundamental na escola Santa Clara. Infelizmente, durante a sua vida escolar no ensino médio, ela não conseguiu concluir, não teve o mesmo sucesso. Mas, no ano de 2019, ela voltou à escola para cursar o ensino médio na modalidade EJA Médio. Isso foi uma grande conquista, com uma criança pequena estudando à noite, mas ela conseguiu concluir o seu ensino médio. Já sonha em uma faculdade. Outra situação que nós vivemos foi uma adolescente, onde nós imaginávamos que ela já tinha uma vida sexual ativa. Eu cheguei, fui conversar com ela para tentar orientá-la, mas, antes disso, eu perguntei se ela confiava em mim. E, para a minha surpresa e a minha decepção, ela disse que não. Daí eu parei para pensar, pensar o que é que está faltando para essa adolescente confiar na escola, para que ela possa compartilhar conosco o que ela tem vivido. Porque, muitas vezes, a gravidez na adolescência acontece pela falta de confiança, ou por timidez, ou por medo de compartilhar o que está passando, o que está sentindo. E a escola também é importante nesse momento. E aí, eu fui refletir. E, depois de um tempo, tentei me aproximar dela mais vezes, por outras razões. E, daí sim, eu consegui conquistar a confiança dela. Nós passamos a conversar sobre o assunto. Quando se fala o tema gravidez na adolescência, a gente lembra apenas da menina. Mas a gente não pode esquecer do rapaz, do menino, que também vive esse processo de gravidez. Mesmo a menina gerando essa vida, ele também é participante. E merece também uma atenção especial. Porque, a partir de agora, ele deixa de ser aquele jovem, e ele vai ser um pai. Jovem, mas pai. Vale lembrar, também, que a escola tem que estar em parceria com a família nesse processo. E a família é parte fundamental para esse jovem se sentir amado e poder gerar essa criança com muito amor. eu quero aqui deixar um recadinho para esses jovens que estão vivendo esse momento de gravidez na adolescência. quero dizer que os sonhos não acabaram. Hoje, você tem um sonho a mais que é cuidar desta criança e dizer que jamais deixe os estudos. Então, continue sonhando. A escola vai estar aqui de portas abertas para lhe ajudar e lhe apoiar no que for preciso. Por fim, quero agradecer o convite, dizer que é sempre um prazer poder contribuir. Fique ligado na programação da Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência do município de Eusébio. Um forte abraço e até a próxima! e até a próxima!